Vamos lá. Vire a direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire a 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 esquerda. Vamos lá. 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 Siga em frente. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se à direita. Virei à esquerda. Vamos lá. Continue à esquerda. Virei à esquerda. Virei à esquerda. Vamos lá. Virei à direita. Virei à esquerda. Chegou ao seu destino. Virei à esquerda. 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 Obrigado.